Enquanto não sai o prémio, é o Ricardo Mateus. E essa morena deixa com o meu coração, ela me olha e também olho para ela, eu logo chego e a convida a dançar. Enquanto nela e ela se encosta a mim, essa morena desporta e eu nunca vi nada assim. Enquanto, encanto, 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 vem de carinho. Enquanto, encanto, 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 Na minha aldeia hoje é só alegria Que se esta boa eu adoro a mulher O povo todo dança com animação E essa morena deixa com o meu coração Ela me olha e também olho para ela Eu logo chego e a convida a dançar Me encosto nela e ela se gosta a mim E essa morena diz pouco eu nunca vi nada a fim Encosta encosta, encosta 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 vem del gallarinho Encosta encosta, encosta encosta Porque o meu rosto não está no gallarinho Encosta encosta, encosta encosta Ai que mulher e você faz no gallarinho Encosta encosta, encosta encosta Morena, liga, que era o gato e o beijinho Encosta, 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 vem de galerinho Encosta, 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 porque eu gosto de tocar em galerinho Encosta, 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 tem molleta que faz o mal caminho Encosta, 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 morena, liga, que era o gato e o beijinho Encosta, 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 vem de galerinho Encosta, 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 porque eu gosto de tocar em galerinho Encosta, 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 tem molleta que faz o mal caminho Encosta, 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 morena, liga, que era o gato e o beijinho Encosta, 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 encosta Obrigado.